E o Nelson tá aqui, gente, pra evitar que a gente tenha dor de cabeça quando a gente viaja, tá? É o seguinte, a dor de cabeça em que sentido? De você não colocar na sua mala coisas que não podem ou excessos pra depois você ter que pagar a mais. Então você tem que tomar muito cuidado nessa hora. A gente dividiu o nosso assunto em duas partes, né, Nelson? Agora a gente vai falar da mala grande, da mala que a gente despacha. Isso. Quantos quilos pode ter essa mala? Com a nova regra da bagagem, as malas hoje tem que ter 23 quilos. Até 23 quilos. Até 23 quilos. Posso confiar na minha balancinha de casa? Pode, mas é bom conferir na hora do check-in, né, o peso dela. E na mala despachada tá liberado tudo. Então pode colocar qualquer coisa na mala despachada. Líquido, shampoo... Ah, pode? Pode. Na despachada, sim. Ah, entendi. Se eu quiser levar, porque fiquei sabendo que objetos cortantes, né, não pode? Tem que ser na mala despachada. Tem que ser na despachada. Um alicatinho de unha que você queira levar na despachada. Na despachada. Líquido? Tem tamanho de líquido? Não, não. Na despachada, não. E essas regras entram pra bagagem de mão. Aí a gente vai falar sobre a bagagem de mão, o que pode e o que não pode na bagagem de mão. Essa despachada, ok que ela tenha 23 quilos, mas e o tamanho dela? Também importa? Também tem uma medida? Sim, não tem uma medida, não tem uma medida. O que vale é o peso mesmo, o peso dela. Se não couber tudo numa mala só e eu tenho que levar duas, três malas, ou às vezes a gente vai pra uma viagem que a gente vai comprar muita coisa, vai com malas vazias até, né? Mas eu tenho que despachar e pagar mais por isso? É, hoje os voos são comprados sem malas. A gente pode comprar malas adicionais, uma mala, duas malas, tá? Não significa que duas malas é o dobro de uma mala. Em algumas companhias elas cobram até muito mais por estar levando a segunda mala. Existem algumas companhias, principalmente as que vão pros Estados Unidos, que é a American Airlines, a United, elas dão essa opção já de ter duas malas na bagagem. Certo. Mas a maioria das companhias é uma só e a outra tem que comprar. Entendi. Então é legal também ver isso na hora de comprar o pacote. Exatamente. Na hora de comprar, exatamente. Essa é a principal peixa. Tem que ver na hora de fazer o pacote. Legal. E Nelson, a gente tá tocando nesse assunto hoje porque antigamente, né, voar era uma coisa muito elitizada, né? Exato. Era muito elitizada e hoje em dia não é mais. Não é mais. Concorda comigo? Não concordo hoje em dia não é mais. Graças a Deus, né, a gente pode, muitas pessoas podem se programar pras férias e fazer pacotes que cabem no bolso parcelados em várias vezes. Exatamente. Então é legal estar sempre preparado pra essas novas regrinhas de aeroporto. É, hoje todas as classes sociais estão viajando e cada vez mais tende a aumentar, né? Com essas opções que o Brasil nos oferece, então dá pra... E se por acaso eu tiver que carregar alguma coisa nessa mala que seja frágil, né? Que seja um objeto que quebra. Vamos supor, eu viajei e comprei essa taça e eu preciso trazer ela pra casa. Eu posso vir falar na mão, eu tenho que pôr na mala despachada, o que que eu faço com essa taça pra não quebrar? Tem que pôr na mala despachada e na hora do check-in, não, na hora do check-in informar a atendente que tem produtos frágeis. Ela tem que ser bem embalada, porque tem que tomar esse cuidado, mas na hora do check-in é colocado uma etiqueta de frágil nessa mala. Eles tem um... Mais cuidados. Mais cuidados na hora de... Nossa, eu não consigo desgrudar não, eu venho na mala de mão aqui assim, eu nem respiro. Não, não vou confiar não nesse frágil aí. Mas tem alguns produtos que não podem ir na mala de mão. É, aí não... A não ser que sejam produtos comprados dentro do embarque, né? Dentro da sala de embarque, principalmente em voos internacionais, no Dutch Free, por exemplo. Ô Nelson, se essa mala despachada, eu cheguei lá no check-in, eu só vou levar uma. Ela tem que ter 23 quilos, eu cheguei lá, ela tem 25. O que eu faço com esses 2 quilos? Eu pago por esses 2 quilos ou eu vou ter que abrir a mala e tirar o peso? Exatamente, a companhia vai cobrar esses 2 quilos a mais. Um excesso. Um excesso de peso. Mas ela vai? Ela vai. Tá. Não tem esse negócio de prender a mala. Você abra e tire e deixe o excedente. Tá, é uma escolha. É uma escolha. Tá bom. Às vezes o voo não tá tão cheio, daí você... Exatamente. Usa da sua super simpatia. Eles deixam passar. Não é? Vamos lá que vamos. Nelson, você viu que o papo tá bom, né? Tá bom. Vamos pular agora pra mala de mão? Você já falou da mala que pode despachar. Se você perdeu aí, você pode rever o nosso programa, tá? No Tela 2, que é a nossa plataforma. Vai lá, tela2.com.br, você vê as matérias e o programa também. O Nelson já explicou no outro bloco sobre a bagagem que é despachada. Agora a bagagem de mão, que nem a Carol tá montando ali. Aí eu já tenho restrições. Exato. Se inicia pelo tamanho, como ela disse. Ela tem que ter 115 centímetros de espaço, de área. Ela tem que ter 55 centímetros de altura, 35 de largura e 25 de profundidade. Certo. Quem tá em casa, onde que encontra essas medidas aí pra levar pra loja pra comprar? No próprio aeroporto. No próprio aeroporto tem um espaço onde você coloca a sua mala pra ver se ela cabe ali. Entendi. Cabendo lá, ela passa na... Ufa. Ela é liberada pra entrar. Se for maior, vai ter que despachar. Vai ter que despachar, com certeza. E alguns itens que são proibidos na mala de mão, né? Objetos cortantes, perfurantes, líquido acima de 100ml, não pode levar na mala de mão. Acima de 100? De 100ml. Tá. E tudo que pode pôr risco dentro da aeronave, um isqueiro, alguma coisa que produza fogo, então esses itens são descartados, não podem ser despachados, não podem ser levados na mala de mão. Tá. Aquele espertinho que quer colocar lá e, ah, não, ele não vai ver, eu vou embrulhar o meu alicatinho na minha blusa. Provavelmente, no detector de metal, no raio-x da mala, vai pegar. E eles vão tirar e não dá tempo de devolver, né? Exatamente. Eles vão acabar jogando fora lá mesmo, vai perder mesmo. Vai perder o seu alicatinho. E dizem que o nosso detector de metais aqui de Rio Preto, do aeroporto, é um dos melhores do mundo. Exatamente. Ele já ouviu, ele detecta tudo. Exatamente. Então não vem dar uma despertinho não que o pessoal tá preparado, né? Além da mala de mão também, é permitido levar uma mochila com itens pessoais. Ah, isso é muito bom. Então além da mala de mão, pode levar uma mochila com o notebook. É quase outra mala, né? Exatamente. E a gente usa pra pôr roupas, né? E a mulher pode levar ainda uma bolsa? A bolsa? Não, a bolsa ou a mochila. A bolsa ou a mochila. Já tava querendo os dois, né? Tinha que mudar, né? Tinha que mudar essas regras aí, né, gente? Tinha que ter um pouquinho a mais pra gente. Eu falo que pra mulher é complicado a mala de levar de mão, né? Porque a mulher quer levar um shampoo, um condicionador. Tem que levar Carol junto pra viagem. Tem que levar Carol. Tem que colocar tudo no vidrinho, né? Exato.